Então, pessoal, a gente viu as características do reservatório. Então, quando a gente entende essas características do reservatório, a gente já começa a ter condições de pensar em métodos de recuperação secundários. Então, só para vocês entenderem aqui como é que é o mercado global de petróleo. Então, quem manda no mercado, a palavra saudita, sal de aranco. Então, ela é o único país e a única empresa que pode alterar a dinâmica global do preço dos combustíveis. Então, por exemplo, eles têm petróleo suficiente se eles aumentarem muito a produção, aumentar a oferta de petróleo e reduzir o preço. Só que eles fazem parte da OPEP e, imagina, vocês são uma empresa de petróleo. O que vocês querem? Que o preço do barril esteja alto ou baixo? Então, vocês querem que o preço do barril esteja alto. Já que você já tem um custo relativamente linear, você já tem um custo operacional. Então, repare que todas as outras são empresas menores. Aqui a Shell, a BP, a Petrochina, a Chevron, a ExxonMobil. Olha aqui a Petrobras em relação ao mercado global. Ela está entre as principais, mas repare que ela não tem, por exemplo, que nem a Exxon. A Exxon é a segunda mais influente. Então, nós temos a Exxon, a Chevron, a Petrochina e a Shell. Aqui, com participação do mercado, acima de 100 bilhões. A Shell é holandesa. A Exxon e a Chevron, a americana. E a Petrochina, como o próprio nome diz, da China. Então, nós temos outros países a Total também. Esse daqui também é uma outra da China aqui. Mas repare que é bem desigual, né? É isso daqui. E, enfim, é o mercado como ele é. Importante a gente entender. Isso daqui é o Market Share. Ou seja, qual é a fatia do mercado que ela domina. Então, uma forma de aumentar a produção é justamente utilizando esses métodos de elevação. Então, a gente vai conhecer aqui, principalmente, o Bombay Mecânico, Cavidades Progressivas, Bombay Cetrífico Submerso e o Gas Lift. Mas antes de entrar nos métodos, especificamente, a gente vai entender o conceito de elevação artificial e como acontece o esculpamento. Então, olha, a primeira característica geral que deve ser destacada... Vou pegar até a caneta aqui, eu acho que funciona melhor. Olha, Bombay Mecânico e Bombay por Cavidades Progressivas. Esses dois métodos, a bomba se encontra na superfície. O Mecânico fica aqui alternando, subindo e descendo. É o método alternativo. E esse daqui é o método rotativo. O método rotativo. Então, a bomba se encontra na superfície. E aqui ela vai sucionar como se fosse uma seringa. Então, imagina uma seringa automatizada, que ela fica subindo e descendo. Então, ela funciona nesse princípio da seringa, que é o mesmo princípio também daquela bomba de praia, que a gente consegue ali... bombar água para lavar o pé ou para tomar o banho. Algumas praias têm. A mesma coisa. O BCP, ele é rotativo. Esses dois métodos, eles têm alimentações, por exemplo, eles funcionam melhor em terra, pra poços com profundidade de rasa pra média, preferencialmente rasa, algumas poucas centenas de metros. E pra olhos viscosos. Olhos muito leves, o mais indicado são esses dois aqui. Aqui não está o gás lift, mas o gás lift, ele se aproxima muito com essa ideia aqui da surgência. A diferença é que o gás é injetado aqui na coluna de produção, ele vai criar um diferencial de pressão e facilitar a subida. Mas o... Tanto que o gás lift, ele é muito prático. Aqui a gente consegue usar ele em poços direcionais, esse daqui só em poços verticais. Então, são algumas características que a gente vai ver aqui na frente. A gente já viu que o posse surgente é todo aquele que, naturalmente, as pressões do fluido, ou melhor, as pressões de reservatório são suficientes pra vencer todas as perdas de cargas impostas pelo sistema. Então, quando a gente está subindo, a gente não é natural. Esse fluxo, na perspectiva gravitacional que eu estou falando, na perspectiva da gravidade, ela facilita o que desce, mas aqui a gente quer que suba. Então, você tem uma divergência já acontecendo. Só que, como a pressão na superfície é menor do que a pressão do reservatório, então eu tenho essa facilidade. Só que eu vou ter atrito acontecendo, até porque a coluna de produção tem uma rugosidade específica e isso vai causar um atrito e uma perda de energia cinética que vai fazer o óleo chegar na superfície. Olha, qualquer metro de elevação possui o mesmo princípio, fornecer energia ao fluido para que o mesmo consiga chegar até a superfície. Então, esse chegar até a superfície, é uma coisa. Você pode ter um poço que chega à superfície, só que a vazão dele não paga o investimento. Então, eu preciso intervir com uma elevação artificial. Então, chegar na superfície é uma coisa. Chegar na superfície com uma vazão adequada na perspectiva econômica é outra. Então, os mercados de elevação podem ser distinguidos através de seguintes características. Utilização de bombas de fundo, que vão aumentar a pressão do poço e vencer a espécie da coluna. Injeção de contínua de gás comprimido no fundo do poço, que é o gas lift. Através da energia de expansão do gás e redução da densidade do fluido, deslocar o fluido para a produção. Injeção de gás e alta pressão, elevando o nível em cima de um poço de injeção. Então, aqui são vários os aspectos que a gente tem que ser levado em consideração. Primeiro, o número de poços. Lembra que eu falei para vocês que as plataformas têm nítulos de poços conectados. E cada poço tem um custo. Então, nós temos poços variando de 10 a 15 milhões de custo. No pré-sal, a gente pode ter poços por volta de 30 milhões o poço. E, normalmente, plataformas têm limites de duas a três dezenas de poços conectados em simultâneo. Então, imagina, vamos botar aí uma plataforma do pré-sal, que tem a capacidade de conectar 20 poços. Desses 20 poços, 10 produtores, 10 injetores. Sendo que cada poço vai ter o custo de 30 milhões. Então, nós vamos ter 30, 300, 600 milhões. 600 milhões de dólares de poço. Só para construir poço. O custo de um navio, de um FPSO, deve ser 1,5 bi, 2 bi, por aí. Vai depender do preço do minério de ferro também. Normalmente, eles são feitos lá em Singapura, que é o estaleiro que entrega mais rápido. Quando eu falo mais rápido, é cinco anos para um projeto sair do zero. Então, para vocês entenderem o quão complexa é a logística. Então, por exemplo, hoje, aí chega alguém falando, caramba, porque... Igual, por exemplo, no debate técnico, o pessoal sempre questiona, ah, mas a Petrobras não está na capacidade máxima de refino, por exemplo. Mas aumentar, trabalhar na capacidade máxima é uma complexidade técnica muito grande de refino. A Petrobras estava trabalhando com 80% da capacidade de refino, só que devido a essa alta do preço dos combustíveis, ela está tendo que aumentar. Então, são vários aspectos. Então, é número de poços, diâmetro do revestimento, isso vai influenciar bastante. Produção de areia, isso daí, imagina, a areia em atrito ali, ela acaba deteriorando a coluna de produção. Então, isso acaba se tornando um problema a longo prazo. muitas das vezes tem que se instalar contentores de areia em frente à formação para talvez não acabar com o problema de produção de areia, mas pelo menos reduzir. Aí nós temos a razão gás líquido, RGL, evasão também. Profundidade do reservatório, isso é crítico, a depender da profundidade. Se a gente estiver falando aí de mais de mil metros, não tem jeito, vai ser gás lift ou bombeio centrífugo. Viscosidade do fluido, se for fluido de médio para leve, também não tem jeito, é gás lift, bombeio centrífugo submerso. Mecanismo de produção de reservatório, se tiver gás, a BCS, que é o bombeio centrífugo submerso, ela tolera gás. Ela pode cavitar, pode atrapalhar, mas ela tolera porque ela tem um separador de gás. Você pode instalar separadores de gás ali para minimizar, produzir o gás pelo anular e por dentro dela produzir o óleo. Mas quando a razão de RGL é muito elevada, aí não tem jeito, é gás lift também. Disponibilidade de energia depende de onde você está, se você estiver em uma área muito isolada. você precisa de uma continuidade, então, se for o caso, você vai ter que ter gerador de energia, aí você vai ter que, por exemplo, se estiver muito remoto, talvez você vai ter que usar o próprio gás do reservatório para converter a energia elétrica. Então, isso daí é outro fator que tem que ser levado em consideração. Acesso aos poços, se é em terra ou no mar, distância dos poços, estações ou plataformas de produção. para vocês terem noção, uma plataforma, ela vai ter aí 200, 300 metros de comprimento, um navio FPSO, cerca de 300 metros de comprimento, mas a área de atuação dele pode ser do tamanho da ponte de Niterói, por exemplo, que é cerca de 14 quilômetros, 14,4 quilômetros, se não me engano, a ponte de Niterói. Então, só para vocês terem noção da abrangência de atuação, então você pode ter um raio de 14 quilômetros para uma estrutura de 300 metros. Então, isso tem que ser levado em consideração por conta de logística sub-si, de equipamentos no fundo do mar. Equipamento disponível no mercado, às vezes você tem todo o know-how, toda a capacidade técnica, mas você não tem equipamento disponível, você tem que esperar, tem que mandar fazer. Então, mandar fazer, às vezes, é sempre questão de meses. Então, está vendo? Esses pontos aqui que eu estou colocando para vocês, que é a listinha técnica altamente complexa que a gente tem nesse debate público que agora falar de preço de combustível virou assunto de padaria, discussão de padaria. Então, olha o tanto de variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, hoje, a maioria dos equipamentos são eletrônicos. Então, a gente, paralelamente à pandemia, ao conflito no leste europeu, a gente tem um problema de disponibilidade de semicondutores. Então, o mundo todo teve uma aceleração da digitalização de todos os mercados. De mercado, você pega de supermercados, o aumento daqueles caixas mais autônomos, celulares. Então, para se trabalhar hoje em dia, você tem que ter um celular mais atual para você poder rodar determinados aplicativos. Mesma coisa para os computadores. O boom do ensino híbrido. O ensino híbrido acelerou. O ensino à distância. Mais do que? Os carros também. Os carros estão botando muita pressão. Esses carros novos, todos eles estão vindo com o kit multimídia. Então, por isso que o preço do carro disparou também devido à escassez de semicondutores e do aumento do preço do minério de ferro. Então, aí você tem aqui no Brasil especificamente a depreciação da nossa moeda. Isso daí foi um outro fator que eu falei para vocês também. Então, é como eu falei, o petróleo a gente tem muita variável que tem que ser levada em consideração. Muita variável. Pessoal treinado. Muitas das vezes também falta mão de obra qualificada para a elevação artificial, principalmente. Investimento. Hoje, investimento, por exemplo, para as empresas americanas, os bancos estão dando preferência para a aerogerador. Estão dando preferência para emprestar dinheiro para a empresa que está colocando em painel solar. Porque eles vão receber abono fiscal, de isenção fiscal. e porque está na pauta do mundo. Pelo menos é do primeiro mundo, da América do Norte e da Europa é uma pauta que já está muito bem definida, que é o ESG. Então, é cuidado do meio ambiente, esse cuidado de governança, essas pautas que estão sendo postas dentro das empresas, cada vez a empresa mais humanizada. ou seja, isso implica custo e aumento de custo. Então, será que as empresas estão com caixa para adotar uma política de carbono zero com essa escassez de minério de ferro, escassez de semicondutores? Foi colocado como meta em 2040, 2050, alguns países, mas é só alguns países que vai conseguir atingir. É impossível para o mundo atingir essa meta aí. Não tem como, não tem com o crescente aumento populacional, a crescente necessidade por energia elétrica. Então, vocês imaginam, se a gente conseguir integrar a sociedade brasileira, que ela já tem uma discrepância social enorme, se a gente conseguisse diminuir essas distâncias sociais, melhorar socialmente no Brasil, significa integrar essas comunidades que estão mais marginalizadas, significa elas terem uma melhora na qualidade de vida, significa elas terem uma boa geladeira, uma boa máquina de lavar, significa elas terem computadores, então significa ter um consumo de energia maior, então a integração social hoje, ela implica em aumento de consumo, aumento de consumo energético, então essa pressão energética, ela só está aumentando, só está aumentando, e segurança também, segurança é hoje como a digitalização, cada vez mais o empregador está mais afastado das situações de alto risco, mas a segurança também é um custo relevante, então cada método apresenta vantagem e desvantagem, somente após se conhecer com detalhes os 4 metros de elevação é que se poderá optar por um deles, para determinado poço, então essa listinha aqui gente, é por exemplo, de novo, numa dessas discussões que pode acontecer, ah, por que a Petrobras não faz isso, por que o governo não faz assado, então o primeiro ponto que a gente tem que falar, é aquele exemplo que eu passo para vocês do café, o café aumentou mais do que os combustíveis, mas alguém que foi lá na Pilão, na Três Corações, sei lá, fala outra marca aí, a Melita, foi lá reclamar, bater na porta deles e reclamar, reclamar com o presidente dessas empresas, não, por que? É privatizado, então hoje, a Petrobras, ela já tem uma lógica de privatizada, só que o principal acionista é o governo brasileiro, com um pouco mais de 30% das ações, e simplesmente a Petrobras privatizada hoje, não vai acontecer exatamente nada, vai permanecer do jeito que está, então, os três últimos, os últimos presidentes, tanto o Castelo Branco, quanto o Luna, quanto esse atual aí, agora também, não mudaram, essa política de paraidade internacional, que foi implementada em 2016 pelo governo Temer, que acabou dolarizando as empresas, você tem prós e contras, como tudo na vida, tudo tem vantagem e desvantagem, nada vai resolver o problema 100%, sempre vão ter desdobramentos negativos, daí não tem jeito, tá? Então, passa mais por diversificar a cadeia produtiva, essa tendência dos carros ficarem elétricos, mas aí vai botar pressões em outros setores, que é, de novo, semicondutores, minério de ferro e lítio, aí no caso da bateria, né? Então, deixa eu ver que horas são aqui, 57, então, eu só vou fazer a introdução aqui, e para não confundir muito, então, a gente vai começar a entender, a gente vai entender três regimes de fluxo, o fluxo meio poroso, tá? Então, quando ele sai daqui, tem uma série de condições, que é a parte de recuperação, a parte de elevação, é quando ele entra no regime direcional ou vertical, que é o lift, então, aqui, ele sai de uma seção permoporosa de uma rocha, que ela tem toda aquela característica de compressibilidade fracional, mobilidade, molhabilidade, permeabilidade, permeabilidade relativa, capilaridade, mais o que, é mecanismo de produção, que é água, óleo, gás, então, nós temos ali o entupimento, a porosidade efetiva, absoluta, permeabilidade efetiva, então, a gente tem todas essas características ali dentro, tá? Agora, quando a gente passa pra cá, e, novamente, no regime horizontal, na elevação, a gente está no regime vertical, muitas das vezes com ganho de ângulo, mas aqui é aço, e a pressão, ela vai variando bastante, tá? Então, a pressão, ela vai diminuindo conforme a gente vai subindo, então, aqui nós temos uma pressão maior, e aqui nós temos uma pressão menor na cabeça do poço, essa variação de pressão, ela é maior, tá? Então, o diâmetro é menor, o ambiente é mais controlado, e quando a gente chega aqui, ela vai passar por restrições, restrições, a gente sempre acaba colocando uma mudança brusca na velocidade do fluido, isso pode, como a gente está falando de uma mistura de hidrocarbonetos, a gente vai alterar o comportamento dela, e a gente está numa condição de pressão de linha de vida, né? Um ATM aqui, 20 graus Celsius, e ele vai para um vaso separador, tá? Então, aqui do vaso separador, ele pode, por exemplo, seguir para uma refinaria, tá? Então, é isso que a gente vai entender, começando pelo fluxo no meio puloso. A gente vai falar da LPR linear, que é aquilo que nós vimos, que é o índice de produtividade, é igual a vazão sobre a diferença de pressão, pressão estática menos a pressão do poço. Então, uma condição de vazão máxima, né? Eu teria que ter uma pressão de fluxo no fundo do poço tendendo a zero, tá? E se eu tenho uma pressão de fluxo no fundo do poço máxima, eu vou ter uma vazão tendendo a zero, tá? Mas isso é o fluxo linear, ou seja, quando eu tenho apenas um fluido permeando o meio, que não é o caso de reservatórios de hidrocarbonetos. Então, aqui está a equação de Vogel. Reparem que a equação de Vogel é um pouco mais complexa, porque ela leva em consideração o gás e o óleo, tá? Então, reparem que a vazão sobre a vazão máxima é igual a 1 menos 0,2, que é a correção da razão entre a pressão do poço menos a pressão estática menos 0,8, que aqui no caso 0,2, 0,8 vai ter o somatório é igual a 1, dividido pela pressão do poço sobre a pressão de fluxo, melhor dizendo, dividido pela pressão estática ao quadrado. Então, isso daqui é a equação de Vogel. Então, tudo que é quadrado acaba gerando esse comportamento exponencial. Se ela fosse linear, monofásico, não é só onde que eu teria, tá? Mas como ela é vogue, olha o que acontece, é uma antecipação. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter um trecho monofásico e a partir daqui eu tenho a formação de um gás. Então, aqui a pressão de saturação. Então, aqui seria onde lá no diagrama de fase é a curva do ponto de bolha, né? Então, se eu fosse colocar aqui o diagrama de fase, o envelope de fase, seria qualquer ponto aqui na curva do ponto de bolha, tá? o gás, para vocês entenderem como o gás vai influenciar. Mas isso é quando eu levo em consideração apenas o reservatório. Então, vamos usar em reservatório de gás de solução, pressão igual ou abaixo da pressão de saturação, ou seja, eu estou aqui na curva do ponto de bolha ou dentro do envelope de fase, tá? E essas correlações mais utilizadas é de standing, de petal e goland, foram os estudos feitos por eles. Aí, depois, na próxima aula, a gente vai ver a IPR e a TPR. Então, essa daqui é a pressão no meio poroso, tá? E essa daqui é a pressão na coluna de produção. Então, nós vamos ver que a gente tem uma oposição de solicitações. Aqui, em relação ao meio poroso, ao reservatório, tem uma maior vazão, tem uma menor pressão em frente ao canhoneado e, se for levar em consideração só o poço, tem uma maior vazão, como vocês podem ver aqui, tem que ter uma maior pressão em frente ao canhoneado. Então, reparem que a necessidade do reservatório é oposta à necessidade do poço. Então, para que esse óleo que está aqui saia com maior facilidade, eu preciso que a pressão em frente ao reservatório tende a zero. Ela tem que tender a zero. Então, se eu tiver aqui uma pressão e aqui uma pressão no poço tendendo a zero, eu vou ter uma maior vazão do meio poroso. Agora, se eu quero que esse óleo que está aqui embaixo chegue na superfície, para uma maior vazão aqui na superfície, eu preciso de uma pressão elevada aqui embaixo. E aqui que entra, por exemplo, o método de elevação artificial, uma bomba. Você coloca uma bomba aqui, então você aumenta essa pressão e faz com que o óleo chegue na superfície com uma vazão que pague o investimento. que pague o óleo que pague ou o óleo que pague ou o óleo com uma bomba. Obrigado.